Caros amigos, sejam bem-vindos ao último episódio da semana, não se assustem, não é o último episódio, é apenas o último episódio da semana, depois de um dia de ontem que tivemos uma live excelente, muito boa e tem tido uma reação por parte da comunidade muito agradecida pela aula que o Rui nos deu, foi de facto muito bom, recomendo mesmo que se não viram, vejam, vale bastante a pena, já temos quase com 2 mil visuações nem em 24 horas para um episódio que tem uma hora e um quarto, portanto eu acho que é excelente e uma reação muito boa, portanto vamos continuar nesta senda que eu acho que é uma mais-valia para todos nós. Antes de avançarmos, até porque temos um episódio com um tema e com um título, digamos assim, impactante, o beijo da morte de facto está a confirmar-se, mas não é por causa disso que não há ali uma resta de esperança, nomeadamente ali a Bitcoin está a fazer ali um movimento, que se calhar pode ali fazer uma finta de última hora e enganar toda a gente e fazer ali uma revenga, como dizia um comentador desportivo há uns anos atrás, e safar-se desta crise neste momento muito, muito sufocante, que está cada vez a chegar com mais intensidade a todos nós. Portanto, fica até o final do episódio, julgo que vai mesmo valer a pena. Atenção a uma coisa, lembrar que no final do mês vou fazer um sorteio para uma instituição e por cada 100 gostos são atribuídos 20€ a essa instituição. No mês passado, a instituição que ganhou foi a El Social, foram atribuídos 80€, a confirmação do depósito foi enviada para o Telegram para o Canal Geral, portanto, para ver que não houve aqui nenhuma promessa feita que não fosse cumprida, portanto, acho que é uma oportunidade que nós temos enquanto comunidade de ajudarmos aqueles que também estão a precisar, e numa altura que não está fácil e não vai ser fácil, um simples gesto como colocar um gosto pode fazer a diferença, se calhar, para algumas pessoas. Portanto, não vos custa nada, eu não vos peço nada, eu não vos peço dinheiro, apenas peço-vos um gosto, obviamente que ajuda o canal a crescer, também tenho interesse disso, não vou ser hipócrita, mas, acima de tudo, acho que ficamos todos muito satisfeitos por podermos dar algum dinheiro para uma instituição que, de facto, está a precisar. Portanto, pessoal, não se esqueçam, é um simples gesto. Também lembrar, já estamos a falar de oferecer dinheiro, os membros, os membros, disparate, a equipa da Coinex foram-nos muito simpáticos e decidiram, então, que a minha comunidade teria acesso, uma das pessoas da minha comunidade teria acesso a 50 USDT, o sorteio vai ser feito já para a semana, e, para te candidatares a esses 50 USDT, tens de registrar na plataforma com o link que está na descrição. Não te estou a pedir depósito nenhum de dinheiro, estou apenas a pedir o registro na plataforma. Já temos algumas pessoas que se registaram, cerca de 30, mais ou menos, acho que são 34, se não estou enganado, exatamente 34, portanto, temos 34 candidatos a ganhar esses 50 USDT, portanto, se estás interessado, não custa nada, e de 50 USDT nos dias que correm, sinceramente, já dá para alguma coisa, nem que seja para ajudar para o combustível, que está caro como graças. Portanto, vamos lá ver se vocês tomam essa decisão. Portanto, aqui na Coinex podes fazer também trading de spot, fazer trading de futuro, tens acesso a AirDrops também, tens acesso a Launchpad, portanto, é uma plataforma bastante completa, em que podes utilizar, tem um layout muito simples e muito agradável de trabalhar também. Também lembrar que eles são os patrocinadores oficiais do Campeonato do Mundo de Rugby, e podes ganhar bilhetes, podes ganhar uma viagem, podes ganhar o alojamento para lá, portanto, excelente, basta seguir estas instruções que aqui estão. Eu vou deixar o link do Twitter também da Coinex, para ser mais fácil para encontrar-se, e se quiseres seguir estes passos, podes estabilitar, de facto, é uma experiência extraordinária, ir ao Campeonato do Mundo de Rugby. Também dizer que eles estão neste momento com um concurso de trading de futuros, em que no total existem 15 mil USDT em prémios, portanto, se gostas de fazer trading, pode ser uma oportunidade para também habilitar-se a uma verba interessante nesta altura. Portanto, fica aqui a partida, pessoal, está tudo na descrição do episódio, se quiserem então fazer o registro, podem aceder lá ao link e vamos a isso, ok? Vamos então passar para as notícias. Passou um ano, um ano desde que El Salvador adotou a Bitcoin como moeda legal. Tem sido uma viagem animada, não tem sido fácil, mas houve obviamente vantagens, e então é isso que hoje vamos falar nessas vantagens e desvantagens. A primeira coisa, a desvantagem é obviamente o preço, portanto, o investimento que foi feito foi um investimento bastante elevado e com a queda da Bitcoin é normal que estejam a surgir movimentos ou opiniões contrárias e críticas ao seu presidente, o que é perfeitamente aceitável, não é? Mas lembrar que, por exemplo, com o dinheiro que foi feito numa trade, vamos chamar assim, ainda foi possível construir escolas e hospitais com lucros, e o que está a acontecer é algo curioso, porque 80% das pessoas de El Salvador não tinham acesso a bancos, portanto, não tinham contas bancárias, e 6 meses após a aprovação da lei e a atribuição de uma carteira nacional da Bitcoin, foi possível integrar 4 milhões de pessoas e garantir que 70% da população sem conta bancária tivesse acesso a vários tipos de serviços, o que é obviamente algo bastante relevante. Ao nível do turismo, também houve um crescimento, mostra que mais de 9% do PIB de El Salvador é composto pelo distrito de turismo e então houve uma quase duplicação do turismo devido também a muita esta narrativa do Bitcoin e de ser uma moeda, um país, digamos assim, amigo do BTC. Além do turismo da oferta de serviços financeiros não bancarizados, a adoção da Bitcoin também se mostrou benéfica em termos de entregas internacionais, reduzindo significativamente os custos de transação, ou seja, os depósitos para o estrangeiro, o nível de custos reduziu muitíssimo em países obviamente que têm poucas capacidades financeiras, eu acho que é algo que também deve ser considerado. A maior desvantagem da adoção da Bitcoin em El Salvador foram, como eu disse, o declínio ou a queda da própria BTC. Também existe neste momento, além do preço da Bitcoin, o maior problema é a ligação com o mundo internacional, ou seja, já sabem que houve alguns avisos por parte do FMI para que El Salvador mudasse desta polícia, que não fizesse exatamente isso e portanto o acesso aos mercados financeiros tradicionais está a causar alguns problemas ao presidente de El Salvador no financiamento do próprio país. Obviamente são decisões, portanto eu acho que eles entraram se calhar numa má altura, mas não quer dizer que no futuro as coisas não vão correr bem para El Salvador. Eu pessoalmente estou a torcer por eles, eu acho que foi uma aposta muito arrojada e merece, na minha opinião, o nosso e o meu apoio. Também dizer que no Reino Unido apresentou um projeto de lei para tornar as apreensões de criptomoedas mais fáceis e rápidas, eu tive a ler a notícia e muito rapidamente, não é para ir à caça das criptomoedas, mas ir à caça sim daqueles que utilizam as criptomoedas para lavagem de dinheiro. Portanto, parece-me bem, sinceramente, nada contra. O Reino Unido tem feito uma aposta nas criptomoedas, já falaram numa hub para criptomoedas. Evidentemente que eles estão a querer regulamentar tudo, desde a publicidade a este tipo de ações, de apreensões e de controle das criptomoedas, de transações. Portanto, parece-me que estão a fazer um caminho que no global visa a aceitação e integração das criptomoedas lá por aquelas zonas. Portanto, parece-me bem, sinceramente, nada contra e quem está a fazer algo ilegal, obviamente, deve assumir aquilo que está a fazer e sofrer as consequências. Fim do metaverso. Compras de terrenos virtuais caem 98%. Eu acho que não há nenhum fim do metaverso. Para a minha opinião, isso nem sequer está em causa. Aquilo que neste momento está a acontecer é um bear market. Portanto, houve uma procura louca por terrenos no metaverso. Havia personalidades a comprar terrenos no metaverso. Havia empresas a comprar terrenos no metaverso. E agora o que está a acontecer é que o mercado enrefeceu. Estamos em bear market. A economia está num período de retração. E o pessoal, se calhar, agora não lhe apetece estar a comprar terrenos virtuais porque, se calhar, é um investimento de risco. Portanto, houve uma queda de 98%. A meta que controla o Facebook perdeu cerca de 2.8 bilhões durante o segundo trimestre de 2022. Portanto, houve uma queda muito grande ao nível do investimento. E acho que é perfeitamente normal tendo em conta aquilo que está a acontecer com o bear market. Para quem tem cardano, para quem gosta de cardano, seguramente deve estar satisfeito. Portanto, o hard fork, vazio, acho que é assim que se diz, foi ativado com sucesso. Foi um momento bastante importante para cardano. Isto, basicamente, a nível de proporção, tirando as devidas diferenças, a nível de importância, o vazio foi semelhante, basicamente, ao merge de Ethereum. E vai permitir que cardano vai ter uma maior capacidade de rede e transações mais rápidas a um preço mais baixo. Portanto, além disso, vai permitir a cardano uma segunda versão de linguagem de código, chamada Plutus 2, Plutus V2. E era uma das maiores críticas a cardano porque a linguagem que eles utilizam era uma linguagem, julgo que única, criada por eles. E acho que aquilo era um bocadinho difícil de fazer a ponte para quem é programador. Não é que eu perceba alguma coisa disso, mas é aquilo que eu tinha, a percepção que eu tinha. Portanto, foi uma boa notícia, demorou algum tempo, o Charles ficou logo danado porque os jornalistas só dizem que aquilo demorou 3 meses e o atraso foi 3 meses e não ligaram nada à importância da coisa. Eu acho que cardano merece-me todo o respeito e credibilidade, está a fazer o seu caminho, nada contra e tenha sucesso, sinceramente, é aquilo que lhe desejo. Até porque já me deu bastante dinheiro de passado. E estou bastante satisfeito com isso. Ripple, pessoal, quem tem Ripple ou quem é fã de Ripple deve estar super contente. Porque a Ripple, não sei, pelo menos isto aqui foi quando foi feita nesta notícia, o preço de Ripple disparou 52%. E o que é que está a levar a esta subida do preço de Ripple? Portanto, basicamente, poderá estar em cima da mesa um fecho deste problema, deste braço de ferro que está nos tribunais para ver se Ripple é ou não uma moeda considerada como um título. Peço desculpa. E é isso que está em cima da mesa. Portanto, poderemos estar perante uma solução a curto prazo. E outro fator que levou à subida do preço foi que a Caroline D. Fenn, uma advogada americana que atua como comissária da Commodity Futures Trading Commission, fez a especulação, digamos assim, foi uma opinião dela, que XRP poderá ser classificado como uma commodity e não como um título, como a SEC está a insinuar. Além disso, houve uma entrada forte por parte de Baleias, que compraram 30 milhões de XRP e outros 261 milhões de tokens XRP entre carteiras. Portanto, foi uma entrada bastante significativa por parte das Baleias, o que pode iniciar, de facto, um final feliz para toda esta situação. Agora, aqui uma coisa importante. Eu olho para isto em XRP, eu não tenho XRP. Eu ia dizer que nunca tive, mentira, já tive, mas foi muito pouco. Não estou a pensar em entrar em XRP também. Respeito quem tem, respeito quem gosta, não é isso que está em causa. Eu acho que isto é muito importante que a decisão seja favorável a XRP. Porquê? Porque está em cima da mesa o considerar de XRP e outros tokens que podem ser encarados como títulos. E isto seria, digamos assim, um farol, ou seria uma orientação para futuras decisões. E, portanto, se isso acontecer, eu acho que vai ser bastante bom se o Ripple ganhar esta decisão. Vai ajudar bastante os outros tokens a argumentar com algo factual que já aconteceu no passado. Portanto, vamos todos torcer por Ripple, porque se isto correr mal, a XRP vai, obviamente, também correr mal para o restante mercado. Colorado é o primeiro estado dos Estados Unidos a aceitar Bitcoin e tirem para pagamento de impostos. Portanto, lá está. Quando falamos em adoção em massa, às vezes falamos que, como é possível Bitcoin e Ethereum serem encarados como uma moeda de transação, a verdade é que também existe esse tipo de casos. Portanto, Colorado está a permitir, então, o pagamento de impostos utilizando a PayPal. Porque a PayPal tem exatamente essa ponte com as criptomoedas. Agora, o que me apraz dizer relativamente a esta notícia é lembrar o que está a acontecer também nos Estados Unidos. Reparem, além do Colorado que agora fez esta aposta em criptomoedas para pagar impostos, a Flórida, através do seu presidente, tentou atrair mineradores de Bitcoin fornecendo eletricidade nuclear muito barata. Eu devia ir para lá. Eu devia ir para lá. Atenção, mas eu não tenho eletricidade cara. Mas, mesmo assim, podia ser mais barata. E, em Nova Iorque, ele prometeu receber os três primeiros cheques. Ou seja, o presidente prometeu receber o seu ordenado em criptomoedas em Bitcoin. E opinou que a tecnologia da blockchain e os seus méritos deveriam tornar-se um assunto nas escolas. Subscreva inteiramente. E, em Arizona, apresentou um projeto de lei que poderia transformar a Bitcoin numa moeda legal na região. E ainda temos a situação do estado do Grand Canyon. O primeiro é que a Bitcoin é um método de pagamento oficial. Ou seja, quando falamos de alção em massa, isto são exemplos claros, são exemplos factuais do que está a acontecer nos Estados Unidos e da integração gradual das criptomoedas. É aquilo que isto vai devagarinho. Quando não pôr ela, já está em todo lado. Portanto, o que é bastante bom. Grande venda de Ethereum W desenqueia exodo de mineradores de Ethereum, por favor. Sinceramente, não surpreende, pessoal. Não é surpresa nenhuma. Eu ainda tenho isto, o Ethereum W, nem sequer vendi. Porque eu não queria vender, não conseguia. Portanto, agora, até me esqueço que tenho isto. Portanto, basicamente, o projeto está a morrer. Isto está condenado como estava, condenado desde o início. Porque ninguém vai usar isto, sinceramente. É apenas, acho que foi uma coisa criada para o pessoal ganhar dinheiro. Quem conseguiu vender logo de início, ganhou mais. Neste momento já ganha muito pouco. Mas o que aconteceu, basicamente, é que não só as pessoas despejaram logo em 24 horas. Portanto, o preço caiu de 30 dólares. Não foi aos 60, mas depois caiu. Neste momento está a rondar os 5 ou 6 dólares. E a hash rate caiu também bastante. Portanto, a hash rate, como vocês estão a ver aqui, passou de 80 terash para 30 terash. Portanto, 3 dias depois, onde este momento permanece. Portanto, o interesse é muito pouco. Não vejo sucesso. Não vejo a adoção. Não vejo interesse. E está apenas a ter aquele destino que muitos de nós já apontávamos. Falando em Ethereum, JP Morgan expressa dúvidas sobre o futuro pós-merds de Ethereum. Sim, é uma preocupação, evidente. E acho que há aqui 3 focos principais. Primeiro, as divisões na comunidade de Ethereum. Que eu acho, sinceramente, que vai diluir-se com o tempo. Houve esta dúvida relativamente se era benéfica ou não. E existe ainda essa acusação que foi um erro a migração de Ethereum, por favor, para proof of stake. Há quem diga o contrário. A diminuição da descentralização. Eu acho que aqui sim, aqui sim, é de facto o principal problema neste momento que está em cima da mesa. Não é que neste momento seja algo que esteja a prejudicar Ethereum. Nada disso, ok? A descentralização, obviamente, defende porque é algo mais democrático. É uma decisão. As decisões são tomadas por todos. Por exemplo, Polkadot utiliza muito esse sistema. Ethereum neste momento está muito vocalizado em algumas plataformas. Como a Lido e a Coinbase. Que têm quase 44% de todos os tokens de Ethereum, ok? Mas não quer dizer que as coisas vão correr mal por causa disso. Quer dizer, tínhamos de ter aqui uma panelinha entre estas instituições e mais outra. Em que simplesmente queriam destruir Ethereum. E provavelmente iriam destruir-se elas próprias. Portanto, eu acho que não faz qualquer sentido ter de temer esse tipo de projeções. Mas, sim, é verdade que eu gostava muito mais de ver Ethereum descentralizado. Isso é verdade. Mas pronto. Às vezes, se calhar, para quem quer ter uma adoção institucional e quer agradar às instituições, goste-se ou não se goste, concorde-se ou não se concorde, se calhar este é o caminho. Vamos ver se, de facto, foi uma boa decisão ou não a longo prazo. E, obviamente, o terceiro motivo da preocupação do JP Morgan é a queda do preço. Mas, meu caro, isso não são só vocês, somos todos nós. Mas, lembrar, estamos em bear market. Portanto, não sou pregente. Vamos, então, agora passar para a nossa análise técnica. E temos aqui dados que são importantes. Em primeiro lugar, temos que falar sobre o dólar. Está a explodir. Está completamente louco. Está a explodir. Muito devido ao aumento das taxas de juros do Fed. Muito devido ao discurso hawkish por parte do Fed. Já ontem isto foi analisado. Não vou estar a referir novamente. Mas, aquilo que nós podemos ver a nível da análise técnica, o dólar tem feito suporte neste movimento parabólico que estão, aqui é esta linha de suporte que vocês estão a ver aqui. E, reparem, está claramente em aceleração porque está a afastar-se desta linha amarela. Esta tinha aqui uma linha vermelha, uma pequena resistência que havia mais cá para trás. Agora não me dá, sei lá. E ela passou por ela, que tem faca quente em manteiga. Mas, neste momento, a maior resistência que eu vejo está nesta linha aqui vermelha, aqui a zona, aqui nos 115, em que poderá ser uma resistência importante para o dólar. Outra coisa que eu queria mostrar era que, reparem, nós estamos na mensal, no dólar está a valores altíssimos no RSI. É verdade que ele pode cair e subir e cair e subir e andar em situação de overbote, vamos chamar assim, durante meses, não é? Durante meses. E, provavelmente, é isso até que vamos ter, tendo em conta a crise que está. Mas, não quer dizer que não haja uma correção por parte do dólar a curto prazo, ok? Reparem, a última vez que o dólar fez uma subida exponencial, teve também momentos de contração, que eram momentos significativos ao nível de contração, e foi quando o RSI esteve, de facto, em zonas de overbote. Portanto, vamos continuar a acompanhar, mas outro fator está a ser o euro. O euro está a levar uma porrada monumental no par euro-dólar. Nós estamos, também estamos em territórios, obviamente, opostos, estamos em territórios oversold. Eu estou a ver aqui uma zona de possível bounce, ou de possível suporte, que é esta zona aqui assim, a 0,96. Parece-me que é aqui onde nós vamos bater e podemos reagir. O euro-dólar está, claramente, num canal descendente. E aquilo que me parece é que, provavelmente, isto vai ter que haver uma intervenção aqui qualquer. Acho eu. Isto não é benéfico para ninguém, não é benéfico para os Estados Unidos, não é benéfico para a Europa. Portanto, se nós só vamos ter uma reunião no final do mês de outubro, eu acho que é muito tempo para esperar por uma intervenção. Hoje fecha o mercado. Vamos ver se o fim de semana é bom conselheiro e vamos ver o que é que vai acontecer na segunda-feira. Mas, de facto, as coisas não estão bonitas para o par euro-dólar. Vamos ver se há aqui uma reação. Porque é bom para todos. É bom para todos que o euro não descame por aí abaixo e não perca a sua paridade com o dólar. Mas isto pode estar associado também ao beijo da morte. Porque o beijo da morte está a ser confirmado. E lembrar o que é que é o beijo da morte. Portanto, nós temos aqui esta moving average de 21 períodos na mensal. Isto é o SP500. E quando nós temos uma queda dessa moving average e temos um bounce, se depois caímos, isto é o beijo, digamos assim, mas depois a morte é quando nós perdemos o suporte destas velas que aqui estão. E portanto, essas velas estão nos 3.786, estamos 3.675. Portanto, o SP500 está a levar uma porrada monumental neste momento. E isto sempre que aconteceu, pessoal, levou a retrações muito, muito profundas. Reparem o que aconteceu em 2008. Tivemos uma queda gigantesca depois do beijo da morte. Cerca de 50%. Reparem o que aconteceu em 2001. Tivemos exatamente a mesma situação. Portanto, uma queda mais ou menos de 40%. Eu não sei se tenho dados mais para trás. E, obviamente, que não é algo que nós... Aqui houve beijos, mas não houve morte. Portanto, houve aqui recuperações. É isso que eu estava a ver. Por causa é que parei o raciocínio. Portanto, estamos numa fase negativa. Além disso, reparem, estamos a perder um suporte que vem desde 2009. Portanto, é um suporte muito grande. Evidentemente, nós tivemos isso em Abril de 2020. Julgo que aqui foi o crash do Covid. Foi uma situação anómalo, uma recuperação em V muito rápida. Não me parece que estejamos no mesmo cenário. Mas era bom que fosse uma recuperação mais plausível, mais rápida. Mas não me parece, efetivamente. Portanto, muitas preocupações com o SP500. E o Nasdaq está na mesma ordem. Está igualzinho. O beijo da morte também a ser dado. Tem um suporte estrutural mais cá atrás. Já desde 2010, reparem, é um suporte que vem mais cá abaixo. Ela ainda pode cair à zona aqui dos 10.400 pontos. Mas, efetivamente, não são boas notícias, pessoal. Eu lamento estar-vos a dar as notícias, mas não são. Agora, a Bitcoin. A Bitcoin está num momento... Eu acho que ela até se está a aguentar relativamente bem para aquilo que está a acontecer. Eu acho que ela tomou a liderança na queda. Mas estamos a perder um suporte estrutural aqui nesta vela. Neste suporte aqui a verde. E acho que o próximo suporte principal é a zona dos 3.900. Já falámos muitas vezes sobre isso. Não vou estar a repetir também. Agora, aquilo que eu quero falar ao nível da Bitcoin. E que poderá, atenção, mostrar algo que seja ligeiramente diferente e que dê uma resta de esperança. Apesar de fazer aqui um parênteses. Faltam 7 dias para fechar o mês. Mas era muito interessante que assim fosse. Reparem o que é que está a acontecer com o MACD. O MACD está a fazer algo que já não fazia há 2 anos. Foi quando nós tivemos estas barras vermelhas, quando mudam de cor. Isto normalmente é uma inversão de mercado. Reparem o que aconteceu em 2019. Reparem, foi exatamente aqui em Fevereiro de 2019. Vou pôr outra vez para vocês verem. Fevereiro de 2019. Portanto, janeiro para Fevereiro de 2019. Foi exatamente o fundo da Bitcoin. Aqui tivemos no crash do Covid. Reparem o que aconteceu. Também tivemos uma inversão. E neste momento estamos a ter também essa mudança de cor. O mesmo acontece quando nós estamos no topo. Portanto, foi o que aconteceu também em Abril para Maio de 2021. E foi aí, sinceramente, que começou. Ou foi o fim do bull market. Não foi quando começou o bear market. Mas o fim do bull market. Mas aqui... Isto é assim pessoal. Eu estou-me a tentar agarrar a algo para não ser tão pessimista, sinceramente. Isto é a única coisa que me está a trazer algum... A única coisa não. Também há outra coisa que vos quero mostrar. Mas é algo a nível de TA, a nível de indicadores, que me está a trazer neste momento algum alento. Nós estamos completamente desgotados ao nível do Stochastic RSI. E normalmente ficamos assim muito tempo. Nós precisamos de ver este cross do Stochastic RSI. Mas eu ainda não estou a ver nenhum fecho de boca por parte do RSI com a sua moving average. Mas, portanto, isso normalmente acontece quando, reparem, quando nós tivemos o ponto de inversão, nós estávamos a começar a aproximar já desta moving average. E nós não estamos a fazer isso ainda. Portanto, não deixa de ser uma réstia de esperança. Há uma luz ao fundo do túnel. E também dizer que no passado isso também aconteceu aqui. Reparem, é exatamente a mesma situação. Em 2015 tivemos esta inversão e este achatar, este aplanar aqui do RSI para aproximar-se da sua moving average. E em 2015, vamos já dar aqui para o Stochastic RSI, isto agora é difícil. Ok? Exatamente a mesma coisa. Em 2015 foi quando nós também invertemos estas barras aqui no histograma do MACD. Portanto, vamos torcer para que, de facto, este seja o início de algo bom. Mas temos de estar preparados para os dois cenários. Porque nós temos, de facto, eu imagino neste momento a Bitcoin com um motor, um barquinho com um motor e com uma tempestade muito, muito forte, com maré contrária. Portanto, vamos ver até onde é que nós vamos conseguir aguentar e não descambar por aí abaixo. Mas, ora, se acontecer em horário pessoal, é uma excelente oportunidade de comprar. E lembrar que a BTC está a entrar em terrenos ou território de que nunca aconteceu. Ok? Nunca aconteceu. Estamos abaixo desta linha vermelha. Estamos a cair abaixo do topo anterior, do bull market anterior. Portanto, entrámos em território desconhecido. A partir de que, de facto, todas as análises podem ser diferentes. Mas, fica aqui a informação. Ethereum. Ethereum também está, para já, está a aguentar um suporte muito importante. Este suporte aqui é roxo, como vocês estão a ver aqui. Mas não está a conseguir ultrapassar a sua resistência amarela. Portanto, estamos num momento decisivo para Ethereum. Se vamos para baixo ou para cima. Precisamos de passar acima da moving average de 21 períodos. Que normalmente funciona muito bem como suporte e resistência. Basta olhar aqui para trás, ela funciona muito bem como suporte e resistência. Neste momento está servido de resistência. E tivemos uma reação exatamente onde era suposto, aqui no suporte diagonal. Mas vai depender também do mercado. Não vou estar aqui e dizer que Ethereum sozinha vai conseguir sobreviver a tudo e todos. Nada disso. E Ethereum no par BTC também não está com muito bom aspecto. Na mensal está a fazer uma bearish engulfing candle. Continua a sua estrutura bullish. Atenção, não mudou nada. Mas a validar este duplo topo pode estar neste momento aqui a causar estragos. Se tivermos o fecho do mês abaixo deste suporte aqui diagonal com uma bearish engulfing candle. Para terminar, quero-vos mostrar agora aqui dois gráficos que acho que vale a pena vocês olharem para eles. E esses dois gráficos são nada mais nada menos do que o MVRV. O ratio aqui dos nossos parceiros aqui da CryptoQuant. Dizer que nós estamos em valores onde o preço da Bitcoin está muito, muito interessante. Porque basta vocês lerem a descrição que aqui está. E quando o valor, este indicador está acima de 3.7, indica que o preço está muito caro. O preço da Bitcoin está muito caro. E quando está abaixo, indica que o preço está muito barato. Ou que estamos numa estrutura de fundo. Ou seja, de topo e de fundo. E nós estamos exatamente nessa zona verde. Obviamente podemos cair mais abaixo. Mas é aquilo que eu olho para isto e digo assim. Se eu olhasse para isto numa perspetiva de 10 anos, 20 anos. Eu olhava. Epá, mas isto é para comprar. Nestas alturas é para comprar. E eu continuo a fazer exatamente isto. Não mudei uma vírgula da minha estratégia. Continuo a fazer DCA semanal em Bitcoin. Vou continuar a fazer. E se o Bitcoin cair com mais força, o que vou fazer é vou comprar com maior quantidade. Portanto, não vou ter medo de comprar, sinceramente. Eu estou a fazer um investimento para os próximos anos. E não estou minimamente preocupado se ela vai a 10 mil, 12 mil, 14 mil. Se ela for a 10 mil, acho que é uma oportunidade de uma vida de comprar Bitcoin. Por fim, também dizer-vos que há aqui um gráfico que vale a pena dizer. Há pessoal que aponta que Bitcoin está no fundo ou perto de estar no fundo. Já houve vários indicadores a mostrar exatamente isso. Já falei imensamente sobre eles. E ainda agora falei numa situação que está a acontecer com o MACD. E este indicador, este Price Forecast Tools que existe aqui no Looking to Bitcoin. Ele casa dados on chain. Portanto, ele casa o Delta Top com o Top Cap, com o Terminal Price, com o Balance Price, com o CVDD. Portanto, é uma série de indicadores que ele aqui casa. Ele aponta para fundos e topos para a Bitcoin. E se vocês repararem, estas linhas que aqui estão, normalmente têm servido de fundo para os bear markets da BTC. E o que acontece neste momento é que essas linhas estão nos valores de aproximadamente 16 mil dólares. Portanto, cairmos a 16 mil, ou andarmos nessas zonas de 16, 14, poderá significar efetivamente o fundo da Bitcoin. Até porque depois continuo a achar que a Bitcoin continua a funcionar com ciclos de 4 anos. Ainda não está provado que não é assim. Só em 2023, se tivermos uma vela vermelha, é que eu vou dizer que foi quebrado o ciclo da Bitcoin de 4 anos. Se continuar a ser uma vela verde, vou continuar a achar que estamos perante um ciclo de 4 anos. É uma opção, é um investimento, é uma estratégia, é um modo de estar em vida. Invistam naquilo que não podem perder. Sejam responsáveis. Tenham um excelente fim de semana. Beijinhos e abraços. E até segunda-feira. Tchau, tchau.